Esse aqui também mostra os textos, isso é bom. Cara, uma coisa que me irrita é essas picotadas do áudio, vocês não estão ouvindo, mas pra mim o áudio está bem picotado. Ah, mas esse aqui está rodando bem melhor, cara. Acho que vou passar a usar esse port a partir de agora. Pra qualquer modzinho de quick, não, de doom, eu vou passar a usar esse. Show. Qual que era? Esse. Ah, ele não tem mensagem, perfeito, cara. De quick save. Ah, então sem muita enrolação pro jogo, né? Tá certo? Tá certo. Vambora então, gente. Ah, eu acho que fiz cagada. Peraí, acho que fiz cagada. É ultra-violence, né? Agora sim. Ficou meio estranho o HUD da tela aqui, mas... Não dá nada, não. Deixa eu ver como é que estava o Bess. Nossa, está bem melhor. Tá bem melhor que o... Tá bom, cara. Tá bom. Há bem melhor. Ah, não, have com medo. De sacho, não mesmo? Tchau. Entra! O que é perfeito cara, tipo, não tem a mensagem de quicksave. Bem melhor cara, o quake não tinha muito disso, tá, eu não vou, eu não vou ir nesse carinha ainda, vai passar pra cá, red key, ok. Ah, ele pinça ali embaixo, né, quando eu preciso de alguma coisa, legal. Cara, tem que tentar matar no soquinho esse aqui, cara. Acho que ele não sai. Não, 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 não. Tá, conseguiu subir. Eu não quero ir pra lá ainda. Isso, tem muita coisa aqui. Mano, é muito bicho ali, eu não vou ali agora não. Tá, deixa eu ver o BS. Tá, ok. Em questão de volume, eu não tenho certeza se tá muito baixo ou se tá muito alto, eu vou diminuir um ponto aqui, ó. Mas eu não tenho certeza se tá muito baixo ou alto aí na live. Tá, tá, tá atrapalhando o caminho. Aliás, ele tá com o, peraí. Onde é que eu vejo o screen aqui, mano? Ah, deixa, deixa quieto. Boa. O cartão azul, né. Ah, ele mostra a cor das portas. Perfeito. Eu acho que eu não mostrava, né. Acho que não sei. Opa, super shot aqui. Ah, esse mapa aqui é de boa o pistol start dele, cara. Pelo visto. Acho que eu não vou ter muito problema com isso. Vai ter bicho aqui embaixo? Que não, né. Maldito. Pra carregar também, cara. Nossa, que delícia. E o bom é que eu sou sempre, se você preta atenção no, na mira, ele sempre tipo avisa quando tem algum inimigo do seu. Mas só mira, tá ligado? Nem ele tá em cima e embaixo. Isso é útil, mano. Isso tem no remaster. Não sei porque não tem nos outros portas. Um pouromus O que é capaz dela, né. Nossa, isso aqui é um ótimo mapa para pistol implant Australia bicho. Bota só lá o foguete que eu tinha antes a que eu já não tô tendo mais. Deixa eu voltar, pera aí Deixa eu ver o OBS Certo Ah, não consigo subir por aqui Tá, esse aqui eu vou ter que subir, não tem como matar ele daqui de baixo Sem nível E, mano, tranquilo? Tá tenso, velho E aí, você curte um Doom também? Tá muito longe Hum, Berserk, perfeito Perfeito é o caralho, peraí Vem cá, amigo Não, na real, acho que dá Cinco de HP Doom 0 é foda, né, cara? Mano, esse episódio que eu nunca joguei Eu tô jogando pela primeira vez aqui ao vivo Eu tô no mapa 7 já Eu joguei ele ontem Um 5 de HP, cara Deixa eu ver se eu não macho mais rapidinho Meu Deus Cadê? Você já tinha jogado esse? Ou não? Tá muito escura a gameplay aí? Eu não sei aonde mexe no brilho do jogo Deixa eu ver É, o brilho do jogo eu não sei onde mexe Ai, peraí Ah não, tipo, de oficial De oficial só tem aqueles que foram vendidos mesmo, né Tipo Os Doom clássicos, Plutone e TNT, não é? De resto, nenhum outro é oficial Além daquele Rest for the Living Esse aqui não é oficial, não Nossa, eu não tô muito longe Pelo que eu percebi o Berserk ali, ele é trap, né Tem outro Ontem eu tava jogando usando o Odamex, tá ligado? Mas o Odamex por algum motivo não exibe aquelas mensagens de intermissão, sabe? Tipo, aquela mensagem que aparece depois do mapa 6 Aí eu decidi trocar de port Eu tô usando o Crispy Doom aqui hoje Ué, cadê? Ok, dá um save aqui E em questão do volume, tá bom o áudio assim? Ou tá muito baixo? É que tipo, eu não tenho muita noção do áudio que tá saindo na live Porque pra mim o áudio é diferente Ah sim, cara, o Quake também, mano O canal aqui é focado no Quake Meu canal aqui é 100% voltado no Quake Mas de vez em quando eu jogo Doom também Aliás, eu já fiz mod de Quake, cara Eu tenho uns modzinhos já publicados de Quake que eu fiz Tem mais um aqui, né? Ah, perfeito Tá, esse Berserk aqui é Trap Ah não, não é o Berserk que é Trap Peraí Deixa eu voltar Deixa eu carregar o save aqui Eu pensei que eles spawnavam quando eu pegar o Guido Eu não vou pegar o Berserk aqui ainda Deixa ele ali Ah, tem dois Cara, eu tô curtindo esse episódio, mano Tá da hora Ele é bem dificinho, mas não é tipo um Plutonia da vida, sabe? Coisa pra cá Coisa pra cá? Isso, acerta ele Eu já tava, tipo Afim de jogar esse Esse BTX há um tempo, tá ligado? Eu vou fazer o episódio 2 também Só que não, tipo, em sequência com isso Acabando esse, daí eu pego alguma outra coisa pra jogar Pra não ficar muito maçante, tá ligado? Aí depois dessa outra coisa, daí eu pego o segundo episódio Eu acho que deve ser longo também, né? Ah, é bonzão mesmo, cara Não tem nada Aproximar um pouco, mas tá meio quebrado as linhas do mapa aqui Caralho Calma, calma, calma Opa, tem 20 aqui Eu acho que esse Esse chefe eu não vou conseguir matar ele agora, velho Precisava de uma BFG pra matar ele aqui Deixa eu dar a volta de novo Peraí Pra cá Acho que é aqui Eu não peguei chave ainda, né? Tem botão aqui? Eu queria poder subir aqui, mano Mas não tem elevador Não sei Não, pera Deixa eu ver o que tem aqui antes Quero ter coisa boa Se o Sevenant deixar eu subir, né? É, seria pelo menos, né? Aliás, se o pessoal do chat quiser sugerir alguns mods do Doom também Eu aceito E eu também não ligo pra Backseat Se o pessoal quiser dar dica, eu aceito Esse aqui é melhor Nossa, esse barulho é meio irritante, velho Tem coisa pra cá, parece Não, é só detalhe Ah, tem outra aranha aqui Perfeito Ele tranca o caminho, olha que bosta Isso, boa Ah, ok Nossa, ele nem aparece no mapa Injusto É, são seis segredos Lembrando que eu não vou ficar atrás de todos Não vou ficar ainda atrás de todos, tá ligado? Eu vou só pegar os que eu achar Ativou, não era pra ativar o chefe Isso é com foguete Tô na calma aqui, né? Não tem por que apressar Ah, eu cheguei na metade do mapa Porque eu acho que vai ser curtinho A minha ideia aqui é passar pelo menos uns seis mapas por live, tá? A live de ontem tá na Twitch aqui já Matei? Matei Eu não sei se seria o certo gastar os foguetes nele aqui agora Tem pra cá São dois? São duas aranhas, né? Vai onde tá a matalha aqui agora Como é que é? O número de munição é igual pra todas as armas Mundo que cada uma gasta? Como assim? Mano, dá uma raiva quando você erra o tiro Olha isso, cara Deslize de tudo Isso, achei o ponto bom aqui, ó Eu tô sentindo que eu acho que não preciso matar eles agora Não sei, cara Vou tentar matar pelo menos um O outro eu vou deixar vivo Não, não, eu acho que o jogo te incentiva a usar o foguete nele mesmo Ó, eu tô com 18 Beleza Eu queria já pegar esse aqui, não tem como? Isso, boa Ele tá matando o bicho pra mim ali, ó Já tá meado já Isso Perfeito Tá me suspeito isso aqui Deixa eu vir aqui primeiro Aliás, tem um bot de Pokémon no chat que você quiser jogar também Deixa eu ver o que tem aqui Ah não, aqui eu já tinha ido Eu tô salvando, cara Eu tô no Quick Save aqui, ó Ali no canto aparece o Game Saved, tá vendo? Eu sempre tô salvando o jogo aqui Eu tenho um Um backup aqui que eu só salvo quando eu acabo Uma parte da live, né Tipo Encerrando essa live eu dou um save no backup aqui pra eu poder Não perder o progresso Mas no Quick Save eu vou salvando aqui, cara Aqui, ó O bom desse port é que ele não mostra Ele não mostra, tipo, aquela mensagem Confirmação, tá ligado? No Damex ele mostrava Daí, tipo Era meio zoado Mas é que tá Tá de boa Agora é pra cá Era óbvio que esse trap aqui Os bichos vêm pro escuro aqui Fica difícil a gente enxergar Deixa eu usar um pouquinho isso aqui Não, não sei O que que eu fiz aqui? Peraí Eu apertei o botão e não fez nada Ah, você se esquece Cara, então é assim, mano Você dá um passo Tem que dar um save Não, você não passa dos mapas Ah, aqui, ó Eu vou evitar ficar salvando toda hora Porque eu também não gosto muito De ficar salvando, tipo, a cada passo Eita, olha Tá, você caminha pra lá, mano Tem aqui Nada Tá, tá, você tem que dar uma BFG aqui, né? Tá, eu vou evitar uma BFG aqui, né? Ah, apareceu outro São três, então É, ele não ataca Estranho Maneiro, cara Tô curtindo, cara Tô curtindo Ué, cadê a música Ah, não É só falar que voltou Nossa Ah, eu vou usar o shotgun mesmo Acho que eu quero usar os foguetes no outro Como é que eu chego ali mesmo? Pera, tem que buscar Ah, eu apertei aqui Não Agora é pra lembrar Ah, acho que é pra cá, né? Nossa, estão brigando ali fora É aqui, né? Aqui abre Não Ah, volta, volta Isso Eu mato o shangunner aqui antes, né? É pra cá Eu sei que vai ter um zimp aqui em cima, né? Cadê? Eu tenho foguete pra matar? Ah, vai Vou gastar Se eu não Se acabar os foguete Eu tenho plasma ali depois É ali em cima É só com plasma agora Aí Foram três, né? Caralho Vai ter alguma coisa aqui? Só você Tá, eu acho que é o final aqui já, né? Ou não? É, tinha mais lance-foguete aqui ainda Devia ter vindo aqui primeiro Ah, beleza A gente spawnou outro Ok, tá certo Eu tô com o Berserk? Ou não? Eu lembro de ter pegado o Berserk Tá, não tô com o Berserk não Tô com 15 foguete Consegui errar dois Tá tendo um Shinguner aqui, mano Que eu não tô vendo Spanou de novo Olha que raiva, mano Tá, o Pinkman morreu pelo menos 4 de HP Morreu Morreu O Fota agora é que eu achei enganado lá no fundo, mano Só que eu não quero salvar o jogo Eu tô com 4 de HP, né? Tá, que ele não alcança Alcança Vou tentar aqui, ó Boa Ah, um foi Tá, aqui foi tranquilo até Melhor ficar quieto, né? Sai Sai Atacou um plástico Morreu? Foram 4 Spider aqui, né? Mas, mano, eu falei que, mano Esse mapa aqui é bom pra pistol start, cara Já peguei tudo que eu não tinha no mapa anterior Então tá safe Quer ver, ó Eu vou pegar isso aqui e vai spawnar outro Outra aranha Porque a gente ficou da puta, né? Tá 168 de 202 Eu acho que eu vou spawnar outro aqui, né? Não 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 Tá É E realmente spawnou outro Que raiva, mano Spawnou dois Caralho Tá Eu realmente acho que não é pra eu matar eles Eu acho que se eu mato um, spawna outro, talvez Sei lá Deixa eu voltar Deixa eu ver se não tem alguma vida em algum lugar aqui que eu tenha perdido Ah, esse aqui o follow mode tá funcionando Tranquilo, cara O outro mapa lá tava bugadaço esse follow mode No outro porte, no caso Tá, o que eu faço aqui agora? Aliás, eu peguei a chave vermelha, né? Agora que eu vi Eu não lembro de ter visto a chave vermelha É, porta vermelha aqui Deixa eu ver se eu acho É aqui no começo, ó É esse caminho mesmo Tá Vou ter que dar um jeito de passar por esses dois aqui Se eu tivesse uma BFG, seria de boa Tranquilaço Bora, 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 bora É isso GG, mano Perfeito Tchau, tchau